Já tem artista chegando João Carreiro e Bardinho O amor de primavera Com de Paulo e Paulinho E na origem da vida É o graveiro e o tradinho De São Paulo a Belém Rio de Janeiro e Solimões Dor de amor não tem jeito Leandro e Leonardo João Paulo e Daniel Eu estou apaixonado Chitãozinho e chororão Vem chegando pra cantar É disso que o velho gosta Ela não vai mais chorar Saudade da minha terra E a majestade é o sabiá O João tá pegando fogo lotadinho de mulher As luzes todas fiscais Parecendo cabaré Vem chegando o Luciano Pra cantar como zezé No meio da madrugada Mulherada tá gritando Seu guarda eu dormi na praça Com o Bruno e o Mabou Convite de casamento Do Jean e do Giovanni Ainda tem homem de pedra Com trioparada duma Crione e barreirinho Cantando noites escuras Semular de carreirinho Fechando com gostoso O show vai chegando ao fim E o povo todo contém Dançando e cantando alto Alegres e sorridentes Viva o baú sertanejo Que fala a língua da gente Tá chegando a saída Pra encerrar os modões Vem comigo Ivan Borgatti Pra mexer no coração Cantando meu velho Pai vagalume na escuridez Adeus que eu já vou embora Preciso me retirar Amanhã logo bem cedo Quero estar no outro lugar Cantando modas bonitas Para o povo se alegrar Para o povo se alegrar O povo se alegrar Pai vagalume na escuridez Para o povo se alegrar O povo se alegrar Para o povo se alegrar Pai vagalume na escuridez A CIDADE NO BRASIL